Passa o tempo, passam horas Gira o mundo, vira a história Folha em branco, Deus escreve Coisas novas para o bem Permanece ou muda tudo Fica perto ou vai embora Doe no peito, a gente chora Mas consola sem demora Pois alguma vez, se não Para o bem daquele que ama Deus conhece onde sabe Como te levar O autor da vida Conta histórias belas Já escreveu a sua Com o final feliz O autor da história Torna a vida pela A escolha é sua E o final será Feliz Feliz Passa o tempo, passam horas Bem mais bela fica a história Não que seja diferente Mas com o tempo a gente aprende A ver a vida de outra forma A ver a vida de outra forma A ver que Deus tem sempre o certo E nos prepara para o eterno Entrevivemos Entrevivemos por completo Venha o que vier Seja o que for Com Deus eu sigo Deus conhece onde Deus conhece onde Sabe como Me levar Te levar O autor da vida pela O autor da história Já escreveu a sua Com o final feliz O autor da história Torna a vida pela A escolha é sua E o final será Feliz 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 Oh, oh, oh Oh, her eyes, her eyes Make the stars look like they're not shining Her hair, her hair Falls perfectly without her trying She's so beautiful And I tell her every day Yeah, I know, I know When I compliment her, she won't believe me And it's so, it's so Sad to think that she don't see what I see But every time she asks me, do I look okay I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are Her lips, her lips I could kiss them all day if she'd let me Her laugh, her laugh She hates but I think it's so sexy She's so beautiful And I tell her every day Oh, you know, you know, I never ask you to change If perfect's what you're searching for Then just stay the same So, don't even bother asking if you look okay You know, I'll say You know, I'll say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are The way you are The way you are Girl, you're amazing Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are Yeah Thanks Thanks It I I But I I I I I I I I I Obrigado.